Agora a gente vai para o oeste catarinense, Chapecó realizou uma feira de artesanato que faz grande sucesso na cidade. Esse evento reúne produtores artesanais, marcas independentes do oeste do nosso estado. A feira, que está já na nona edição, mobilizou muita gente na Praça Coronel Bertaço. Confere só. Cansei, vou viver de arte na praça. O nome pode não ser comum, mas simboliza todos aqueles que participam da feirinha que reúne artesãos de Chapecó. Não é à toa que ela existe há pelo menos nove anos. E normalmente o artista tem o seu emprego CLT, ele trabalha formalmente, mas ele tem o sonho de viver da sua criação, enfim, ou do seu pequeno negócio. Então por isso, cansei, vou viver de arte na praça. Cerca de 50 expositores participam da feirinha na Praça Coronel Bertaço. Por aqui tem de tudo. Brechós, muito artesanato e alegria no rosto de cada um. Esse é o segundo ano que Reinaldo participa do evento. É ele que produz essas bandejas e escadas de madeira. E ficar em casa, eu não posso, eu sempre fui uma pessoa muito ocupada, sempre trabalhei na vida inteira. E ficar em casa assistindo televisão, eu acho que não é o melhor caminho para um aposentado. Então eu pensei, o que fazer? E como eu tinha um ramo, praticamente sempre trabalhei a vida inteira com móveis, fábrica de móveis e lojas, optei por essa linha de madeira para fazer alguma coisa, algum artesanato, alguma coisa na área da madeira. A Jane é professora aposentada. Há quatro anos, largou a sala de aula para produzir sabonetes artesanais. Ela participa todos os meses da feira e vê uma grande oportunidade de valorização dos artesãos locais. Quatro anos de estudo e estudando sempre, né? Porque cada vez está aparecendo mais desafios, né? Então a gente tem que estudar os tipos de pele, alguma coisa para melhorar, né? As feiras, elas abrem portas, né? Para várias coisas, né? Não só eu, como todo mundo aqui, né? Todo mundo traz as suas coisas, todo mundo tem aquela expectativa, né? De estar mostrando o seu trabalho e é uma oportunidade. Já a Jéssica trabalha em uma empresa familiar, junto com o pai e a mãe. Todos fazem velas aromáticas desde 2022. Hoje, ela tenta conciliar o trabalho de advogada com o de empresária. Mas garante que trabalhar em casa, ao lado da família, é tudo de bom. Olha, a gente se dá muito bem, por incrível que pareça. A gente se ajuda muito, né? Então é extremamente válido e fora que a gente está em família, né? Então... O que é mais fácil, advogar ou trabalhar com artesanato? Olha, mentalmente, com certeza, são as velas aromáticas. A parte da advocacia exige bastante também, né? Do mental, mas as velas... Também tem a questão da nossa empresa, que exige muito. Mas, para a questão mental, para mim, as velas aromáticas é um hobby. E foi um dia diferente, com muitas pessoas. Dia de reunir a família, os amigos. E passar uma tarde apreciando o trabalho de mão em mão, que pode até demorar para ficar pronto, mas que o resultado pode surpreender. Esse projeto virou uma paixão para mim, mas eu acredito que ocupar os espaços públicos, principalmente os centrais, onde a gente consegue ter uma circulação de pessoas, é uma chance muito grande de geração de renda extra para todos os artistas artesãos, né? Então, eu acredito que tinha que ter mais. Hoje, nós estamos aqui uma vez por mês, mas o sonho seria ter todo o final de semana, né? Algo fixo, que as pessoas já soubessem que... Então, sábado é dia de feira na praça. E aí Música Música